É isso mesmo meus amigos, na madrugada desta segunda-feira 12, MC Guime levou uma punição gravíssima durante sua participação em um programa de TV. O cantor estava conversando com cara de sapato na cama sobre uma conversa que havia tido com Cesar Black, quando seus aliados foram até a escada do quarto do líder para entender o motivo da perda de 500 estalecas. Após a produção do programa anunciar o motivo da punição, que era proibido sair do quarto do líder deixando convidados, MC Guime finalmente entendeu o que havia acontecido. Ele explicou que fechou a porta para conversar com Cesar e Antônio estava dormindo no quarto naquele momento. Embora MC Guime tenha ficado aliviado por entender a situação, Bruna Grifal confessou que estava preocupada que ele pudesse ter causado danos ou ter xingado alguém da produção. Larissa Santos também questionou se o programa havia cometido algum erro, já que em outras ocasiões a perda de estalecas havia sido de apenas 50 unidades. Apesar da punição, MC Guime continuou a participar do programa e pareceu não deixar que o incidente afetasse seu humor e motivação. O que vocês acham disso pessoal? Deixe sua opinião, já fico por aqui, até os próximos vídeos.